Um agradecimento muito especial neste programa para o João Moreira, Todeschini, em Rio Branco e em Porto Velho, uma grande marca que também está associada ao Amazônia S.A. Obrigada, João, pelo carinho, pela atenção de sempre. Beijos muito especiais para todos os aniversariantes do mês de novembro. É, esse mês que é muito especial. E tem muito empresário já preparando suas empresas, suas lojas, seu comércio para o Natal. O Amazônia S.A. nesse mês de novembro, no mês de dezembro, vai trazer muitas boas dicas e ideias para vocês. Então, fica ligado na gente, temos o compromisso de produzir o melhor programa, as melhores pautas e trazer gente de sucesso, gente empreendedora, sonhos realizados e, claro, motivar a sua semana com todos esses assuntos agradáveis. Esse é o nosso objetivo. Obrigada por acompanhar a gente aqui na Rede TV Canal 17, em todo o estado de Rondônia. Lembrando que, aos sábados, a gente tem reapresentação do programa. Perdeu alguma matéria? Acesse o nosso site, aparece aí no seu vídeo. E siga o Amazônia S.A. e a Mirla nas redes sociais, também no seu vídeo. Aproveite este programa que é seu, que é nosso, que é da Amazônia, que é do mundo. E, olha, é um prazer produzi-lo para você. Semana que vem a gente tem um novo encontro com sucesso. Deus quer, claro, a gente se vê. Eu vou te esperar, não falta. Até lá.